Oi gente, tudo bem com vocês? Depois de mil anos que eu tô sem gravar com esse canal eu tô de volta e só nesse meio tempo que eu tô sem gravar o canal foi crescendo muito e hoje eu vou buscar uma cobra e vocês vão acompanhar tudo então é isso deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Oi mamãezinha Bom gente, a gente tá aqui na estação de comboio e a gente vai pegar o Fertagos que é aquele comboio de 2 a 10 Gente, tamo aqui numa caminhada atrás dessa cobra se essa cobra for feia ai ai, não vou falar nada não vou falar nada porque a gente pegou o comboio ficamos 40 minutos naquele negócio passando mal porque, mano, a gente passou por cima do mar é tipo um mó estranho, mano parece que vai desabar de lá de cima pra baixo mano, sim, ele ficava mexendo assim horrível a experiência é reto pronto tamo aqui num lugar mais deserto do que Chernobyl ô louco passa um motoqueiro louco aqui moço, anda pra aqui enfim precisa da toca toca e é um motorzinho então, graça por isso pra agora gente, a gente chegou aqui viu o lagarto e olha aqui olha que gracinha ela com essa mãozinha na caixa pintada olha que perfeita gente, tamo aqui na paragem de comboio e tá deserto nosso comboio nem sei agora que vai passar oh senhores passageiros o comboio Suburbanho CP Lisboa precedente de Praia Estado A.E. com destino A.B.R.E. vai na entrada na linha nº6 e vê toda a paragem de tempo todas as estações e a vida de anos a entrada para os comboios conforme essa a distância dos caminhos a gente tem que pegar esse? não, fetagos oi, louco eu levei um chute agora ah, mas não faz sentido passar, tipo, dois comboios num sentido veninho outro num sentido voltando na mesma linha e é esse aí que a gente tem que pegar? e falou fetagos esse aí não é fetagos? se não é fetagos a gente não pega essa linha amarela não vai pra Lisboa primeira vez ela pegando a cobrinha vem não pode apertar ela já tá apertando os rabos não tô apertando ela ela é ligeira ó, ela é ligeira filma aí, tá filmando? filmando ai, minha nova bebezinha, mãe bom gente, tô aqui em casa eu esqueci de finalizar esse vídeo já passaram uma semana eu esqueci de finalizar o vídeo tô aqui enrolando pra postar mas acabou que a cobra ela não tá querendo comer é a gente teve que voltar lá no caso, minha tia voltou lá no pinhão novo de novo pra comprar gente, ignora meu cabelo ignora meu cabelo a gente teve que voltar lá no pinhão novo de novo porque ela não tava querendo comer e talvez seja porque tá frio frio e tipo no caso tá calor tá calor né mas agora não tá calor não esse verão tá bem enfim mas o apartamento é gelado e o apartamento é gelado exatamente e aí teve que comprar a placa aqui pra 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 ele comer gente ela tá no papel polícia olha isso daqui ok né eu acho que isso é fogo no rabo fogo na cauda abre 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 pode abrir que eu pego eu não sei abrir aqui ó solta aí assim ó ó ó vamos ver se ela vai botar a cabeça perto aqui ó acho que ela tá um pouco constrangida vamos ver se ela percebeu o cabre ó aqui ó tá aberto o tico tá aberto o tico vai comer meu dedo se eu tentar pegar ele ele vai me atacar olha a macacada dele gente meu Deus vai sair voando acho que ele tá com medo olha opa 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 você tá com medo? não é porque ele tá ligeiro ele tá com fome ele tá ele tá ele tá ele tá ele tá ele tá tá vendo que ele tá ele tá ó ó ó agora ele sai bom gente esse é o vídeo olha a situação esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado minha cara tá horrível eu tô até me vergonha de ficar mostrando meu Deus você cutucando a bunda aí eu mostrando enfim é isso gente tchau tchau beijo dá tchau tico beijos galera mandou beijo pra vocês aqui tico manda beijo é isso aí não ele tá ali surfando tchau galerinha